Ah, já deitaram também com o meu, o PHzinho já tô de abrir, já botou o G, o Hillel tá no chão também no outro time, eita, segura o homem, já botando aquele engelo, já foi pra cima, trembalou, trembalou, não quer saber de nada, não tem respeito nenhum, tem um, PHzinho, tenha respeito, não tem respeito nenhum, tá indo pra cima, se querem bagunçar, olha aí, já leva logo o rabetinho dali, o rabetinho não sabe o que faz, é zero aqui o PHzinho, é o XU meu parceiro, é o XU, é o XU agora, vamos ver quem é quem, agora a gente separa menino de homem, homem de menino, é agora, é agora que a treta vai rolar, é agora que a treta vai rolar, PHzinho versus X, vou mostrar quem é quem é aqui agora, já dá aquele tirinho, tem uns coisinhos, deve ser sim, papai, que isso, que isso, que isso, que isso, que calma, PHzinho, tenha calma, rapaz, pegue leve, que ignorância é essa, meu filho, graças a Deus, graças a Deus, não tem nada, graças a Deus, vou ver a Soul, beleza, ele vai rolar, Tchau Oh my god, kiss season, you're crazy All of my diamonds in here, I believe it If you got money, then give me a feature Stretch on my body, I feel like a cheetah Shawty, she want me, I don't wanna meet her I get her back and I'm doing the most I'm making haste and I feel like a ghost Now I got money, I'm making insults These bitches on me, they doing the most